Fala turminha, Diego aqui, voltamos então com mais um vídeo aí da nossa série de mistérios fora da câmera em Hollow Knight e hoje iremos explorar a borda do reino e o coliseu dos tolos tem coisas muito interessantes e já vamos começar aqui né usando aquele famoso noclip para a gente poder atravessar alguns obstáculos e tentar subir aqui sempre fui curioso se dava para subir aqui ó então vamos lá bom subir a gente sobe né o problema é que não tem cenário então a gente tem a gente é obrigado a voltar então vamos voltar aqui não tem como então passar vamos avançar aqui para a próxima área então podemos ir no ácido aqui tranquilamente né agora podemos fugir dos áspides o que é muito bom mas mesmo assim eu vou tomar muito hit aqui vamos aqui para mais uma área eu até ia para a parte ali da onde a gente enfrenta a Hornet né aqui na borda do reino aqui a parte da colmeia a gente vai para a colmeia então vou antes de ir para a Hornet vou passar um pouquinho ali no Bardum estou muito curioso para ver a parte do Bardum também então vamos dar uma olhadinha nele olha ele fica bem aqui em cima né se eu não estou enganado a gente vai subir 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 até a parte de sangue vital aqui também que bem indicativa e é isso mesmo então repara como fica bem minúsculo né quando a gente encontra ele normalmente é bem maior isso aí essa parte parece que é gigantesca né parece que não tem fim para a gente chegar lá em cima vou ativar também a invencibilidade para tentar atravessar aqui a parede mas eu acho que não vai ter nada consegui passar para o outro lado mas para cima não dá mas é interessante né essa parte do cenário então realmente é só essa parte central mesmo aqui não tem nada escondido nada oculto né na borda do reino mais mistérios nos aguardam aí hein em breve então vou voltar aqui para entrada para poder sair do outro lado e vamos agora na parte lá que a gente vai encontrar que a gente encontra na verdade né a Hornet na borda do reino aqui aqui não vamos encontrar ela né provavelmente porque já passou a cena então aqui ó a gente tem o banco antes da área dela que também é uma área bem interessante vamos dar um brilho aqui e olhem só né a gente vê ali os restos do irme e conseguindo atravessar para o outro lado porém tem uma espécie de prainha né mas é basicamente isso não tem mais nada e o cenário até pequeno né então realmente o que que a gente vê no game mesmo é o cenário não tem nada demais aqui não bem simples bem tranquilo né então agora é a hora do talvez o momento mais legal aí do vídeo vamos ver se a gente consegue atravessar de novo aquela barreira e chegar até o corpo do irme né do antigo rei que é pálido vamos ver então aí se vai dar em no clipe vencibilidade ativados um dois três e vamos lá e será que vai dar oi deu então aqui tamo onde a gente enfrenta a Hornet né muito próximo ali é só acontecer e aí tá a arena que a gente enfrenta a Hornet aqui nesse caramba saudades hein saudades para mim um dos melhores combates aí do game viu gostei muito dessa parte e aqui embaixo vemos aí o corpo do irme né gigantesco a gente pode ver que ele dá voltas e voltas aí no cenário tudo isso aí é o corpo né do antigo rei pálido que ele se transformou lá naquela criaturinha que é o rei mas antes era essa criatura gigantesca aí que é o famoso irme então aqui vamos observar como é bem bacana essa cena muito provável que eu faça essa cena de thumbnail gostei bastante disso aqui viu e dá um belo no papel de parede também hein impressionante esse design ficou fenomenal e vamos tentar claro aqui né entrar também dentro lá do irme vamos ver se acontece alguma coisa vamos ver se a gente consegue ir até o final né ou se realmente vamos parar por aqui então vamos dar um close também para ver alguns detalhes ó e percebam capricho né pessoal tá aproximando bastante até além do que é o original do jogo e reparem que a qualidade da imagem fantástica que a gente trabalhou muito bem então a gente tem que dar os parabéns né eu não canso aqui em todos os vídeos de dar os parabéns para a gente que foi um trabalho fenomenal e é incrível cara não tem nem palavras aí para definir o trabalho desses caras só vamos entrar agora então a gente entra mas volta então é como se fosse a cena da gente saindo né não tem como ir mais para o fundo nem convencibilidade então já é imediato a gente entra já sai só que agora bugou meu personagem eu tô apertando o botão então para ele ficar visível e não fica ele ficou invisível lá eu entrei visível olha só que legal eu consigo me movimentar consigo fazer tudo porém ó lascou que agora eu não tenho mais como ver meu personagem mas tudo bem né a ideia nossa é ver o cenário não é nem ver o personagem então vamos lá tá valendo isso ainda não vou sair do jogo só para voltar não então vou ativar aqui só no clipe para ver se volto desativar mas não deu não realmente é apertei o botão também aqui para ele aparecer não aparece mas vamos seguir né vamos para frente aí porque isso aí faz parte também então na verdade a ideia nem era ver o personagem era ver o cenário mesmo então bem curioso essa parte pessoal gostei que dá para a gente acessar a na área do irme linda para fazer algum vídeo para tirar alguma imagem bem interessante porém aí quando a gente entra dentro do corpo dele a gente não consegue observar ali o a saída né onde o rei pálido de onde o rei pálido saiu na verdade então bem curioso aqui temos outra saída que vai nos levar aí a parte mais importante mais importante do game e mais triste o grande mestre tiso ele está aí galera é ele aí é muito triste essa parte essa cena vamos dar um close no mestre descansando na borda do reino porque por quê mestre porque aí está você bom deixamos aí as tristezas de lado né o lamento pelo mestre e vamos aí subindo para vermos aí ó de onde os corpos né são jogados aí provavelmente do coliseu dos tolos que é logo aqui assim que é logo aqui em cima né então é daqui que saem os corpos e também de partes do fundo reparem para vocês verem caem insetos de todo lado lá do fundo daqui vamos ver se vai cair algum daqui vou tentar subir também mas acho que não vai dar com certeza né é fica aquela parte da tela preta mas não aparece mais nada então muito provável que não tem jeito não tem passagem ao fim do cenário mesmo ok ok e tem um grande mistério para vocês que pediram nos comentários eu coloquei também nesse vídeo o coliseu dos tolos tá galera então fica ele fica atentos aí e fiquem ligados no vídeo que tem também conhecido dos tolos logo logo daqui a pouquinho a gente vai lá então vamos sair aqui para ver mais algumas áreas dá um brilhozinho aqui né basicamente aqui é padrão opa tomei dano tomei dano de novo e vamos subir então para o coliseu porque senão vou perder aqui então já chegando tá pertinho deixa eu ativar aqui os esses bichos aqui para a gente poder passar tranquilo senão complica né a gente aperta do coliseu ó vamos ativar esses bichinhos aqui vai vai isso não entra ainda aí então aqui a gente já tem mais uma carapaça aí não sei se é de um irme é um ser também gigante né bem grande e não sabemos se é um irme corpo eu vou ativar aqui o invisibilidade de atravessar ele aqui ver se tem alguma coisa além disso mas é que vai ser travado é travado não tem como entrar né atravessar ele digamos assim é um certo até interessante não parece tão grande quanto o corpo do rei pálido né é bem menor então talvez seja um outro tipo de inseto aí e vamos agora no coliseu primeiramente vamos ter que descer eu sei que aqui tentei passar não consegui passar então vamos descer ele não atravessa nem com no clipe aquela porta ali então na parte inferior nós temos ela não atravessa né na parte inferior a gente desce aqui tem a parte de pegar pegamos a sombra e mais para frente temos aí o banco a fonte termal e uma uma cena icônica vamos subir lá para gente ver também ó e nessa parte superior que eu vou subir agora daqui a pouquinho vocês a gente não via né o que tinha do outro lado a gente só via que tava tendo uma luta mas não via o motivo que tinha alguém lutando realmente e aqui ó vamos poder ver essa cena agora vamos atravessar e um não tem nada galera basicamente tem o cenário né do coliseu tá completinho cenário só tá com a câmera reduzida que é a entrada mas não tem nada também ela não consegue sair é travado vamos voltar para lá e basicamente é só um efeito zinho que eles colocaram ali ó tem algumas algumas coisas voando algumas estrelinhas então é basicamente isso não tem nada demais aqui ó daqui a pouquinho eu vou testar a câmera normal do jogo também e ver se eu tomo dano vamos tirar aqui a invencibilidade vamos ver se eu tomo dano ali tomo tá vendo ó então a estrelinha dá o dano também mas tudo bem né fazer o que aqui vamos para a câmera daqui a pouco original também do game a gente poder ver a diferença né porque que a gente não conseguia ver e ficava imaginando que podia ter alguma coisa ali ó a gente ver é basicamente isso então eles colocaram de propósito a gente vê apenas a parte em que indicava uma luta mas na verdade não tem nada né é só ali mesmo uma encenação e com as vozes e tudo mais parece realmente termos um combate e na parte da direita temos aí o caminho né que foi adicionado na dlc do godmaster que é onde pegamos uma chave simples junto com a espreitadora pálida então essa parte ficou bem interessante eu curti muito design dessa área olha só que legal vendo assim ela mais ampla né como tem muitos detalhes ó olha que coisa interessante gente debaixo do lago também tem um cenário oculto né ela como tinha lá no no caminho da dor porém aqui não tem plataforma não tem nada então acredito que seja mesmo o resto de cenário que eles utilizaram aí mas nada demais e aí vemos o corpo da espreitadora pálida é ela aí que nos dá a chave do godmaster muito interessante também e não tem nada demais aí além disso é difícil controlar a câmera nesse ponto bem curioso também mas basicamente é só ela mesmo e esse cenário maravilhoso então um amplo que vocês verem olha só que legal gente muito bacana né dá para você ter um mapa né se a gente pegar área por área de você fazer um mapa praticamente com isso aí vamos cortar aqui agora ver lá o Markov olha só a arena dele bem pequenininha né olhando assim minúscula arena mas na hora de jogar contra ele a gente tá com o zoom normal né com a imagem normal a gente não sente tanto mas é bem pequenininho então vamos descer agora para gente poder ver mais algumas coisas na parte da direita lá no ouro e vamos descer também para ver onde pegamos o amuleto corte rápido vamos ver algumas coisinhas ali também então vamos entrar aí desativar o no clip né que senão não consigo entrar vamos lá desativar porque senão não tem jeito pronto vamos ver se tem alguma coisa aqui escondida acredito que não né mas vamos ver na parte superior aqui se tem alguma coisa então vamos ouvi-lo aqui diálogo comum do ouro e eu vou subir depois naquela luz ali para ver vamos ver se a gente tem alguma coisa importante vamos ativar o no clip de de novo e vamos subir lá será que temos vamos sair em algum lugar acredito que não né até porque a casinha dele é bem pequenininha olhando desse lado né desse jeito aqui com esse ângulo de câmera o que ele dá um diálogo conosco mas vamos subir para ver acredito que não dá é não passa então vamos voltar vamos seguir em frente nosso caminho temos aqui a direita parte onde tem um totem de alma e para abaixo tem mais um caminho também oito para cá não tem nada subir aqui não tem nada a direita tem o totem de alma né tem o papel vamos subir um pouquinho tem até o totem de alma basicamente só isso e vamos descer agora para poder observar mais do cenário acredito também que não tenha tanta coisa assim aqui aqui embaixo opa deu uma bugadinha aqui vamos voltar tem lugar errado então vamos descer agora então essa parte também é onde nós vamos achar aí o amuleto corte rápido então bem interessante olha como o cenário fica pequenininho né a gente consegue passar e ver muita coisa de uma só vez ó eu fui no finalzinho também não tem nada e vamos seguir em frente para a gente poder ver o amuleto corte rápido tinha um até um ovo rançoso que eu nem vi do bem que eu não vou salvar isso aqui mas para quem não sabia tá aí eu não sabia que esse ovo rançoso aqui mistério para mim também não sabia para quem sabia deixa nos comentários quero ver quem sabia desse ovo rançoso aí descobrir foi na sorte isso aqui esse não tinha pegado tá então vamos ativar aqui no clipe de novo vamos atravessar para a gente chegar na parte do do amuleto corte rápido quero ver se tem alguma coisa naquela caverna né onde encontramos aquele ser gigantesco que seria o ferreiro até logo nessa entradinha aqui ó a gente sobe né e aqui a nossa direita é onde ele está vamos ver ó é não tem nada né basicamente só ó vamos passar aqui nada 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 é basicamente só ele mesmo ele purinho ó sem nada impressionante achei que tinha uma coisa interessante aqui agora vou ter que voltar e sair né senão não vai dar e aí eu saí lá embaixo olha só eu desci tem uma passagem do que leva lá para baixo tá então aqui vamos dar um zoom para ver se a gente acha algum detalhe interessante porque não tem o cenário é bem pequeno né e tem o ferrão ali né alguns e ele basicamente é simples né não tem nada demais assim detalhes curioso em curioso isso aí que a parte de fora temos a colmeia as raízes ali ao fundo olha que interessante colmeia muito legal também né desse zoom e ver o cenário ao fundo olha que maravilha é realmente uma obra-prima eu vamos sair agora né vamos subir para a gente sair e pessoal basicamente eu acho que foi isso esse aí foi eu acho que completo né não faltou nada aqui da borda do reino acredito eu se faltou que se coloque para mim talvez faltou aquela área inicial lá na frente do bonde ali vou mostrar que a gente fizer a colmeia né eu acho que fica melhor fica mais interessante da gente mostrar aquela parte inicial do bonde lá eu acho que foi só ela que faltou mesmo então pessoal basicamente é isso aí espero que tenham gostado aí de mais um episódio nessa série de mistérios fora da câmera e é isso aí nos vemos então no próximo vídeo e aí e aí